Eu tava preparada para encontrar o mulherão, eu só não achei que ia ser tão mulherão assim. E a Clark? E aí, gente? Aí todo mundo fala isso, gente, que eu sou muito grande. É tipo assim, acho que a primeira reação que as pessoas... Não, é um impacto, né? Quando as pessoas me olham, a primeira coisa que elas fazem é assim, olhar no meu pé assim, e ainda tá sem salto. A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar e você falou que pra fazer todo aquele rebolado, você treinou isso? Treinei e ficava no espelho, gente, tentando fazer o quadradinho. Mas acho que nem se eu treinar o dia inteiro, assim, durante um ano seguido, eu consigo chegar nesse momento. Ah, consegue. Bom, eu vou ter que te convidar pra sentar. Com certeza. Pra gente conseguir, né? Vamos sentar. Gente, calma aí, eu preciso me concentrar, porque você é um acontecimento, Lia Clark. Obrigada. Tô levando como elogio. Não, mas é óbvio que é um elogio. Obrigada. Você chega nos lugares e deve todo mundo ficar meio impactado, né? Não, realmente. Eu chego em qualquer lugar e todo mundo já... Caralho! Pode falar a palavra? Porra! Uma pessoa de 1,90m com uma peruca até a bunda e assim... E esse corpão, né, amiga? Corpão, Alônia. E esse olhar, né? Com o olho verde de abusada, o povo já fica indignado. Para aceitar, eu sou gostosa. Cada clipe teu tem mais de 5 milhões, 10 milhões de views. Você gostou? Amei. Juro, eu amo tanto fazer clipe. Eu acho que é a coisa que eu mais amo fazer desse mundo da música. É. Assim, toda vez que eu escuto uma música, eu já, assim, idealizo o clipe, já sei todas as cenas, todas as perucas que eu vou usar. Cê quer o que? 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 O Quer Me Ter tem uma inspiraçãozinha no Womanizer da Britney. Opa! You're a womanizer, oh, a womanizer, oh, you're a womanizer, baby. Tem o Womanizer, tem a cena que eu tô com o Bori, assim, todos de pedra, que é de Toxic também, da Britney. Eu sou muito fã da Britney, para quem não sabe. Se hoje eu me monto, se hoje eu tenho vontade de estar em cima dos palcos é por causa dela. Juro, eu assistia todos os dias. Minha mãe ficava indignada, ela falava assim... Ah, é uma fase, é uma fase, só que não. Não passou. Não passou. Lia, me conta só, assim, quando que se deu essa tua vontade de falar eu vou entrar nesse universo drag? É meio engraçado porque quando eu comecei aí nas baladas eu via drag assim, batendo cabelo, via drag dublando, tipo assim, não me sentia zero vontade de fazer aquilo. Daí teve uma vez que eu fui numa balada e tinha um trio de drags que elas tocavam e elas faziam, assim, performance, as coreografias que eu via no clipe, elas jogavam os cabelos e eu achei maravilhoso. Porque eu já fazia as coreografias, assim, eu tava na pista, fazia as coreografias, né? Só faltava a peruca e a maquiagem, eu falei, é isso que eu quero. Daí teve um dia que eu pedi pra uma amiga me montar e foi assim, inesquecível da ideia, então não falei. Você achava da minha mãe, sabia? Minha mãe também chamou a Lia. Adora esse nome. Beijo Lia. Tchau. O meu foi por causa do Big Brother. Eu não posso ver reality show, nada de competição, porque assim, eu fico louca. Assim, até dei uma pausa de assistir o RuPaul's Drag Race, que todo mundo assiste, mas eu dei uma pausa porque eu fico louca com essa pessoa. Que eu tô torcendo assim, sai. Juro pra ti, eu fico assim, uma semana triste. Eu lembro quando a Lia aqui do Big Brother saiu, eu chorei tanto. Minha mãe ficou indo de nada. Que demais! Cadê a Lia hoje em dia? Ai, beijo Lia, eu sigo ela no Instagram, ela me segue. E é legal que ela sabe disso. Daí ela veio me seguir, mandou mensagem e eu falei, Ai, mentira que você viu. Eu acho que eu sou a única drag que tirou o nome de Big Brother, né gente? É isso que me faz diferente. Adoro. Agora, eu queria, na verdade, te dizer que eu acho que você tá bem basiquinha. Hoje eu tô. Eu achei. Bem menininha. Bem menininha. Bem menininha. Eu só ouço em todos os lugares, no Twitter, no Instagram, no YouTube, POC isso, POC aquilo, POC aquilo outro. E era um tal de POC 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 Que não dá pra entender. O que é POC? Ah, POC sou eu, sou a definição de POC. Que é o certo, bebê. Não, mas é legal eu falar isso de POC porque assim, quando eu comecei a sair, Bicha POC era tipo assim, um xingamento. Porque inicialmente a expressão era POC POC, não é? E aí depois o pessoal já abreviou pra ser POC. Isso, o povo usava como uma coisa ruim assim, ai, bicha muito afeminada, bicha boa, bicha que vai de shortinho pra balada e o povo achava assim, ai, posso ficar com esse menino? Ai, nem fica, mó POC. O povo se sentia superior por não ser POC, sabe assim? E hoje assim, a gente tá num mundo tão revolucionário que ser POC é libertador, é revolucionário, gente, ser POC. Porque é um rosto de mulher, é um rosto de mulher. Você sai na rua igual uma bicha POC. É o short luxo dela. Você tá botando sua cara lá. Empoderado o suficiente. Empoderadíssima pra ser quem você é. Não importa o que fala, se eu sou bicha POC, sou mesmo, gente. Vou tatuar aqui, pá, bicha POC. Se tu me vê desmontada, é totalmente diferente. Eu já vi, né? Você pode de vez em quando uma foto ou outra? Ah, eu posso, né? Pra ver se garante uns boas. Porque eu tô na pista, tá, gente? E a Clark, e a tua carreira musical começou como? Tipo assim, eu conto o começo da minha carreira do meu lançamento do EP, porque eu comecei na brincadeira. Eu tocava de DJ, eu tocava muito funk. Daí um dia eu acordei e falei assim, ai, por que que eu não posso ter meu próprio funk se eu toco dos outros? Daí eu conheci o Pedro, que é meu produtor musical. Daí a gente, ai, vamos fazer uma música de brincadeira? Fiz, gravei o clipe, pá, deu certo. Postei no meu canal do YouTube, juro, bombou do nada. Trava, 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 trava. Comecei a viajar por causa de uma música. Se tá dando certo, vamos fazer mais. Daí eu fiz um compilado de música, que é o EP Clark Boom. Depois fiz música com o Atá de Quebra Barraco, participei do CD da Pablo Gritar. Isso que é falar, tem música com o Atá de Quebra Barraco. Foi tudo, foi tudo acontecendo e tô aqui. E tô me curtindo, e tô me curtindo, e tô me curtindo, e tô me curtindo. Lia Clark é o seguinte, ó, dá licença, eu vou à la Madonna de Music. Eu amo! Que tal? Dá licença, só um minuto, deixa eu pensar. Pode ir? Meu Deus! Gente, você tá boazinha. O dia de desafio vai ser a batalha de lip sync. Você vai querer desafiar? Sim, sou bem abusada. Quero ver! Sou bem abusada, vou parar. Eu vi minha cor. E eu te pergunto, Lia, tá pronta? Let's go! E aí, Didi, tá pronta? Ai, que humilhação. Bom, vamos lá, solta a música. Eu te falei, não é fácil, não é fácil. Eu não sei quem tá fazendo esse placar, mas eu vou ajudar aqui, um a zero. Por mim, já acabava aqui o de desafio que eu já tô vendo. Não, não, começou agora. Tô achando que o problema é da montação aqui, Lia. O que você quer mudar, então? Ai, muda alguma coisa em mim, vai, me ajuda um pouco. Vamos lá, vamos lá. Você quer colocar peruca? Eu quero. Você quer colocar uma peruca? Tá bom, vamos lá e tal. Essa é tua, tua? Minha. Pelo menos em mim é o que mais me dá poder, gente. É, né? Aqui assim. Ui, que delícia. Calma, 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 calma. Didiva, né? Então tá, então vem a Didiva agora. Pelo amor de Deus, solta essa segunda música. Tô nervosa, não sei nem que música aqui é. Tem uma perucação... E tem uma perucação. Fim, eu não tenho ideia da letra dessa música. Como não? Óbvio que você sabe, Baby Can't You See, você sabe. Beleza! Maravilhosa! Maravilhosa! Obrigada, produção, por ter escolhido essa música, me senti homenageada, jurou. Você arrasou! Tá 2 a 0, óbvio, né? Não, tá 3 a 0 já, porque só esse aí valeu 2 pontos. Ai, realmente, eu arrasei nesse. Então tá, agora temos a próxima música, é isso? Isso, a última vai 3 pontos! Eu ganhei 2 pra nada, então. Era só minutos. Yes, Queen! Ah, ficou tudo! Tá se sentindo meio ofuscada aqui. Ofuscada jamais, mas deu um frio na barriga agora. Let's go! Let's go! Um minuto! Por isso perde, não se concentra, fica no celular. Tá vendo? Eu ia gravar áudio, não vou nem gravar, porque eu tô com vergonha agora, peraí. Não, tem que gravar, mostra pro Brasil. Nossa senhora, não deu nada! Oi amor! Foi! Dá pra competir com isso? Bravo! Agora eu tô tentando dizer uma coisa. Você abalou. Yes! Obrigado! Não, vou ter que te dizer isso, apesar de sermos adversários aqui nesse game. Vamos ser sincera. Tem que dar o crédito. Mas eu e a Clark, sei esta letra inteira. Ah, não é da minha época, né? Apesar de ser meio vintage pra você, é da minha época e é um hino. Olha como é hino, não é da minha época e eu sei. Um hino é um hino. Bora! Let's go! Boa sorte! Boa sorte! Pô, agora foi bem. Foi bem, amiga, foi, foi! Tu esperou a última pra ficar. Nossa, mas tô suando! Caraca! É peruca, peruca eu acho. Vem uma coisa mesmo. Mas é, você coloca e já tá assim, mas assim, gente, eu não perdi, não, viu? Não vou aceitar perder nesse programa, não. Já tô avisando. Vou colocar puta se eu perder. Vou denunciar o vídeo se falarem que eu perdi. Levando isso tudo em consideração e pensando na força e no poder que essa mulher tem na internet e especialmente no YouTube, eu dou toda a vitória pra você, Liga. Obrigada. Gente, o meu nome é Didi Wagner. Eu tô aqui implorando pra vocês, por favor, assinarem o meu canal, porque eu sou um ícone, tá? Eu sou entrevistadora, repórter, jornalista e eu mereço todos os meus assinantes. Amo vocês. Que texto, amiga! Que texto! Você conseguiu? Quero ver depois.